A situação do que o Grêmio apresenta fora e em relação ao que apresenta na Arena. A partida foi diferente para as outras, né? A gente não pode transformar agora num tabu negativo, né? O fato de não vencer fora de casa. Todos os jogos que a gente sai para jogar fora de casa, a gente busca sempre a vitória. Saímos na frente e cedemos um gol numa bola parada, num coletivo defensivo, em que o adversário pesou um pouquinho mais a segunda trave, a gente não correu a linha com os jogadores mais altos para trás. Mas foi um jogo diferente mesmo, para menos, né? A gente não encontrou o time do campo, teve dificuldade de colocar a bola no chão para jogar. Sentir no primeiro tempo, pelos encaixes do Brusque, a gente tentando buscar umas bolas em mais profundidade, porém, o Brusque se espalhou no campo e sobrava muito jogo pelo centro, né? Na verdade, nós tínhamos que nos aproximar mais, né? Eu senti o time distante, principalmente meus jogadores de beirada, quando estavam por dentro, estavam muito colados na linha defensiva. Isso fazia com que a gente estava jogando quase com pouca gente para fazer levar essa bola para o adversário. Mas, mesmo assim, em momentos que a gente colocou a bola no chão, a gente teve alguma lucidez, inclusive no momento do gol. Mas a característica do jogo talvez não fosse essa. Isso sim, talvez o adversário, por conhecer melhor o campo, estar em casa, conseguiu organizar melhor as suas ações. Pesou muito a área e cruzou muito a bola para a área. As oportunidades que a gente chegou, teve para chegar no final do campo, a gente ainda insistia, ainda querer ficar com a bola pertinho para tentar envolver o adversário, e o campo dificilmente estava permitindo esse tipo de jogo. O que fica para a gente é o ponto que a gente conquista fora, lamentar os dois deixados porque saímos na frente do placar, não porque produzimos tanto o suficiente para vencer, mas muito mais porque saímos na frente. E agora projetar para esse segundo turno, dentro das projeções para esse momento, a gente está dentro do que a gente imaginava. O que eu falei para os atletas, às vezes a gente quer buscar explicações para tudo o que acontece no campo, e a gente não consegue. Foi um dia que a gente esteve abaixo, tecnicamente, coletivamente, isso faz parte. Roger, o que você pediu para o Janderson, quando entrou o lugar do Campas, até o torcedor ficou questionando, por que o Janderson, por que tirou o Campas, então só para o torcedor não entender essa substituição, e um balanço também desse primeiro turno, um geral, porque foi uma montanha russa esses primeiros jogos na primeira fase da Série B. Quando eu deixo o Campas, eu também sou questionado por uma parte, quando eu tiro com 10, também sou questionado por outra, quando eu boto o Elias na frente, sou questionado por uma terceira parte, quando eu tiro o Biel, sou questionado por uma quarta, disso não vai ter sempre questionamento, o Biel, o Janderson tem entrado bem, e puxado o time para frente, à medida que a ideia era justamente que o adversário ia, como fez, deixar muitas vezes dois ragueiros lá atrás, ampliar seus laterais para pesar a área, cruzamentos de linha de fundo, e ela nos dá muita oportunidade de contra-atacar. E uma das primeiras oportunidades que a gente conseguiu com o Janderson, inclusive, ele foi dentro da pequena área, e optou por um corte, que talvez naquele momento fosse melhor a finalização para tentar o gol ou um rebote, porque havia jogadores entrando. As opções, em função do que a gente conversa rapidamente na beira do campo e o que a gente imagina do que o jogo vai nos oferecer. Claro, poderia ser o Elias também, mas outro dia eu coloquei o Elias na arena e também não gostaram. Eu vou adorar muito quando as minhas ideias andarem juntos com a do torcedor, mas quando isso não acontecer, eu vou ficar com as minhas escolhas da comissão técnica. Eu acho que as mudanças, elas trouxeram a gente de volta um pouco para o jogo, mas mesmo assim a gente continuou com a dificuldade de controlar a bola num piso mais duro e que a bola ficava viva. A mudança num primeiro momento, para eu colocar o Bial de meia e não botar o Pedrinho, porque o Bial já estava dentro do jogo, o Pedrinho depois entrou também, entrou bem, mas o jogo estava numa outra rotação. Como disse, hoje foi um dia que pouca coisa coletiva deu certo. E o que a gente lamenta é, novamente, ter saído na frente e não ter conseguido sustentar, mesmo num jogo abaixo, levar os três pontos para o Porto Alegre. Paget, você falou sobre o gramado um pouco mais duro do que o normal. Hoje também tive alguns erros técnicos ali dos jogadores ao longo da partida. Um pouco também da questão do gramado e a tomada de decisão também. Em alguns momentos parecia... Poxa, você usou a expressão do Janderson ali na mudança, poderia ter chutado antes, cortou. O que se deve também a essa tomada? Penso que também está ligado ao tipo de gramado, porque num gramado que a bola fica mais viva, você tem que se preocupar mais tempo com o domínio dela do que com olhar o que está acontecendo e a decisão que você pode tomar. impactou os dois lados, mas, obviamente, o time da casa tem mais familiaridade com o campo, conhece mais o campo. A gente olhava de fora ali, o campo está todo gramado, está bonito, mas a irregularidade do piso faz com que a bola fique muito viva. Essa escalação que a gente colocou, tem colocado em campo, talvez sejam os jogadores que mais tenham relação boa com a bola. Então, na minha opinião, isso é o que mais se justifica. Isso impacta na tomada de decisão, nas escolhas, se fica a bola muito viva. E a gente não encontrou o time do jogo hoje, da mesma forma como encontramos nos últimos recentes. Roger, esse jogo fecha o primeiro turno. A abertura do próximo turno, do segundo turno, é contra a Ponte Preta, Sábado. Qual é o parecer que o departamento jurídico, o departamento de futebol te deu sobre a aparição de Tassiano, Guilherme, Lucas Leiva. E fisicamente, como esses jogadores estão? Eles podem começar jogando? O Lucas foi o que primeiro chegou, né? E está mais tempo trabalhando. Tassiano, acho que foi... Guilherme foi o último, né? Eles estão em um bom nível de condicionamento, né? Mas pode aparecer como titular ou não, mas eu acho que nesse momento, nesse momento, o momento que a gente se vier de subida, que a gente está tendo com o equilíbrio da equipe, os jogadores, em algum momento, podem entrar aos poucos, devem entrar aos poucos. Antes, as peças se encaixaram bem, né? O que é muito bom disso é que a gente vai ter alternativas diferentes, com características diferentes, para colocar em campo nessas substituições que a gente tem feito. O que eu sei é que o Departamento Jurídico está correndo para colocá-los em condição. Não depende tanto quanto somente da agilidade do Departamento Jurídico, mas da burocracia dos processos, dessas transações internacionais, das TMS. Eu sei que quem estava mais próximo era o Tassiano, em função da característica do negócio, que envolvia quase que meio que um retorno de empréstimo para o clube, não precisava de outras questões. Então, é bom que, só estando à disposição nos treinamentos, já aumentou muito o nível do treino. Quando a gente estiver à disposição do jogo, vai aumentar com certeza o nível do jogo, pela característica diferente que eles possuem. Rogério, dentro da projeção de pontos e efeitos para o primeiro turno, ficou dentro do esperado, os 33 pontos, dentro da avaliação de projeção da comissão técnica, e o técnico Rogério também. Seria satisfeito após esse primeiro turno da Série B? Então, no jogo passado, falando a respeito da projeção e do percentual, a gente está perto de 60% de aproveitamento. Fazendo uma comparação com as duas divisões, na A e B, isso é uma posição, um aproveitamento de segundo colocado. A questão é que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, nos primeiros, arrancaram muito bem, descolaram rápido do bloco, que teve que fazer um campeonato de recuperação, como a gente fez. Mas, então, dentro das nossas projeções, está sim. Está sim. Tem outro ponto, talvez a derrota que a gente teve, teve dentro de casa para a Chapecoense, um ponto que poderia ser contabilizado, porque a gente jogou bem a partida, e foi uma fatalidade. Ter mais uma vitória fora de casa, que seria possível também. Pegar aí o jogo do Ituano, que nós tomamos um gol aos 49, e hoje não conseguindo sustentar mesmo um jogo abaixo, o resultado de 1 a 0. Mas acho que dentro, está dentro do planejamento. Um pouquinho, um pouquinho para menos, mas dentro do planejamento, sim. Obrigado, Rocha. Boa noite. Tchau.